Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Como era feita uma ponta de flecha? Quando as pessoas observam algumas pontas de flechas feitas em pedra lascada, ficam curiosas para saber como que essas pontas eram feitas. E alguns objetos são tão lindos e tão perfeitos, e geralmente são os que mais enchem os olhos. Tanto de quem não estuda do assunto e vai lá no museu olhar de curioso, o museu também não é bobo, coloca as peças mais bonitas. Geralmente, quem estuda essas pontas de flecha aprende também a fazê-las. Não todas as pessoas, mas alguns se especializam em fazer, para entender melhor o processo. Hoje vocês vão poder acompanhar um pouco disso aqui no nosso canal, com o arqueólogo João Carlos Moreno, que fará uma ponta de flecha. Nesse caso aqui, isso daqui é uma peça de obsidiana. A obsidiana é formada pelo resfriamento muito rápido da lava, que de uma hora para a outra resfriou, congelou e vitrificou naturalmente. Ela se torna um vidro natural. Tanto é que, apesar do nome correto dessa rocha ser obsidiana, popularmente ela é conhecida no mundo afora como vidro vulcânico. E para quem gosta de Game of Thrones, essa é a mesma rocha que aparece no seriado, que o pessoal chama de vidro de dragão. Que eles usam para matar os caminhantes brancos. Será que a gente consegue fazer uma ponta para matar um caminhante branco aqui? Vamos tentar? Isso daqui é um fragmento que eu encontrei no lixo de um laboratório de arqueologia experimental. O pessoal simplesmente descartou. Sim. Ela era basicamente, como eu estava fazendo essa ponta que ela quebrou, quase a mesma coisa aconteceu aqui. Ela era a extremidade de uma peça que estava sendo lascada assim bifacilmente. Ou seja, as duas faces estavam sendo lascadas. Uma das vantagens da técnica de pressão é que eu tenho não só uma precisão, mas uma acurácia muito maior. Enquanto a percussão eu tenho que golpear, e mesmo quando eu estou golpeando, mesmo com muita prática, eu posso ficar desvio um pouco para cá, um pouco para lá. Na pressão, eu coloco a ponta do chifre exatamente onde eu quero que a lasca saia. Usando a força das pernas, eu consegui tirar uma lasca que saiu daqui e veio até a metade da peça, o que me ajuda muito a diminuir a espessura total dela. Aqui, o que eu estou fazendo, na verdade, é o que na arqueologia nós chamamos de façonagem, que é uma modificação que não é apenas no gume, mas também a redução da espessura. Você vê que as lascas, elas vêm até aqui, elas ultrapassam o meio da peça. Mesmo que eu esteja fazendo elas todas paralelas, elas vão mais ou menos até a metade, algumas ultrapassam. E ultrapassar a metade da peça, ajuda a tornar ela mais fina. A gente demora bastante no finalzinho, para dar esses últimos retórios. A gente tem uma preocupação com a simetria, para que nos dois lados fique mais ou menos igual. Bom, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito com esse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui no nosso canal. Entra lá também no canal Arqueologia em Ação, em que o João Carlos Moreno faz outras tantas peças, porque ele trabalha com arqueologia experimental. Curte os dois canais, se inscreve nos dois canais, divulga, ajuda, compartilha. Entra nas páginas do Facebook, curte as páginas do Facebook e até a próxima!